No início de ano letivo, é comum que os pais mudem seus filhos de escolas. Para os beneficiados do Bolsa Família, esta mudança deve ser comunicada ao gestor local. Sobre isso que vamos falar com o João Tadeu Silva, que é o secretário de desenvolvimento social daqui de Guaxupé. Tadeu, qual é a finalidade da comunicação em caso de mudança de escola? É necessário que todos os pais informem aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social a mudança do filho de escola para que não seja bloqueado o recurso da Bolsa Família dos seus filhos. Então ele tem que vir informar se mudou de cidade, se está chegando na cidade agora. Ele tem que procurar a secretaria que fica aqui na rua Nova Resende 180 no Parque 2 e possa fazer essa alteração, essa mudança de escola. Há alguma tolerância para a comunicação de data? Ele tem que fazer o comunicado durante o mês de fevereiro. Vai começar as aulas, durante o mês de fevereiro ele vem aqui fazer essa alteração. E qual que é o objetivo da atualização cadastral dos beneficiados? É importante que ela faça isso regularmente, conforme ela vai recebendo instrução, quando ela vai receber o benefício, para que o benefício não seja bloqueado e ela não seja excluída dos benefícios da Bolsa Família. E se o beneficiado da Bolsa Escola esquecer de comunicar que o filho mudou de escola, o que pode acontecer? O seu cartão será bloqueado e quando ele chegar na Caixa Econômica para retirar o dinheiro que está acostumado todo mês buscar esse recurso, vai estar bloqueado e vai estar no comunicado. procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social para que ele possa fazer esse desbloqueio, trazer as informações que poderiam ter sido feitas em tempo hábil, sem bloqueio. Obrigado pelas informações. Lembrando que para receber o benefício do Bolsa Escola, o A1 tem que ter entre 6 a 15 anos e está regularmente matriculado. Annelise Flogeri, para o Jornal TV Sul.